Parabéns por essa homenagem, é sempre bom ver pessoas da educação como vocês sendo homenageadas porque a gente sabe que a educação é o futuro do nosso país, é o futuro das nossas crianças que são futuros adultos. E o que você pode dizer com relação, de uma forma resumida, com relação à educação, a esses pais que têm essas crianças e a essas crianças que um dia estarão entrando na universidade com o apoio de seus pais, com certeza. O que a senhora pode deixar de recado para esses pais? Pais, mães e responsáveis, o único caminho para uma transformação social e consequentemente para um futuro promissor é a educação. Educação é a única forma que você tem de vencer quaisquer que sejam os desafios e obstáculos. Então cuidem de suas crianças, cuidemos de nossas crianças, cuidemos dos nossos jovens e cuidemos para que o futuro seja melhor do que o passado e muito melhor do que o presente que nós estamos. A educação é o único caminho para qualquer cultura promissora, para qualquer cultura de liderança, para qualquer cultura empreendedora e para qualquer cultura de paz. Parabéns por essa managem, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, sigamos, até as próximas grandes oportunidades.